Fala galera, quem tá falando é o Branco, tô aqui pra falar pra vocês que acabou de ser lançado o meu canal Vevo oficial, moreque. Muito tempo esperando por isso, então entra lá e se inscreve. Eu tô muito feliz, velho, porque eu já tinha tentado entrar pra Vevo em 2013, mas não rolou. Mas agora através da minha produtora da Memo Music eu consegui entrar, então eu tô muito feliz, meu. Agora eu vou poder separar bem o conteúdo do canal, as músicas vão pro canal da Vevo, minhas músicas autorais principalmente. Os covers eu vou continuar postando no canal principal, mas sempre que eu lançar uma música autoral eu vou estar postando aqui na Vevo. Então corre lá e se inscreve, galera. Se vocês quiserem entrar no meu perfil lá da Vevo.com, ó, aqui vai ter um link, o selinho aqui vocês clicam e ele leva vocês lá pro site da Vevo. Esse é o primeiro vídeo que eu lancei no canal, um lyric video de uma música autoral. Então vou deixar o link aí pra vocês, entra lá, se inscreve no canal, comenta no vídeo novo pra dar uma força, beleza? Dá joinha, favorita, compartilha, faz tudo que você puder pra ajudar, porque se a Vevo ver que o vídeo tá tendo bastante views e tal, e tá tendo um feedback legal, eles podem promocionar o vídeo no próprio site da Vevo mesmo, como artistas novos e tudo mais. Então se vocês puderem dar uma força, entra lá, comenta, compartilha, dá joinha, favorita e é nóis. Essa foto que tá no banner aqui, ó, essa foto sou eu com oito anos, velho. Eu coloquei também na foto de perfil aqui, ó, mas vai ser só enquanto eu tô lançando o primeiro single, depois eu vou mudar aí. Futuramente esse single vai tá entrando no próximo CD, que eu não sei se eu vou lançar físico também, ou só é digital. Essa tá sendo a primeira música. Então é isso aí, galera, espero que vocês gostem. Um beijo, um abraço, fui! E aí, galerinha, beleza? Aqui quem tá falando com vocês é o Guilherme, e hoje eu tô fazendo uma campanha pro Brancoala. Carinha muito legal aí, pelo que eu vejo nos vídeos dele, cara, é muito firmiza. Vou tá deixando o link do canal dele aqui, pra quem nunca viu, e também vou falar sobre a campanha. A campanha não é na televisão, não. A campanha que eu quero fazer é pra ele aparecer na Vivo, pra ele ter um canal na Vivo. Se é assim que eles falam, eu não sei. Mas é isso aí. Quem quiser, quem for a favor disso, dão um joinha. Quem for a favor, vejam o canal dele, que eu garanto que vocês vão gostar. Nossa, ontem foi de um minuto tarde, cara, era umas 5 horas que eu tava editando. E aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha, beleza? E aí, galerinha. E aí, galerinha. E aí, galerinha.